E trazendo informações sobre um outro acidente, meu Deus do céu, hein? Foi de novo na Zona Norte, colisão envolvendo um ciclista. O condutor da moto chegou a desmaiar depois de bater contra uma bicicleta que cruzava a rua Domingues Cantagalli, no Heimittal. Na queda, o capacete saiu e a vítima bateu com a cabeça no chão. Um enfermeiro que passava pelo local prestou os primeiros socorros. Quando o SEAT chegou no local, o rapaz já estava consciente. O garupa da bicicleta também foi atendido pelos socorristas, mas apenas com escolhações pelo corpo. O motociclista foi encaminhado ao hospital para avaliação médica, mas seu quadro de saúde era estável. Estável, tranquilo, prontamente, atendido pelos nossos amigos aí do Corpo de Bombeiros, né? Nada de grave, felizmente, felizmente.